fala galera jazão player na área é galera como eu disse aí agora vamos fazer com a facecam espero que gostem aí nos deem dicas é curta compartilha ajuda o canal aí e vai reclamar reclama também deixa aí nos comentários aí e aquele me conhece aí né o nome é jadson e eu acho que os é como muitos aí teve uma não dizer assim conseguiu na infância e jogar não tinha o pai né ele não tinha dinheiro para comprar videogame tipo de coisa aí agora como a gente conseguiu um trabalho aí digno e ganha razoavelmente bem a gente conseguiu aí como diz aí no mundão aí que a favela venceu né então tamo aí pessoal é como muitos já sabem eu tô fazendo é uma série de 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 uma série de vídeos aí do red dead redemption 2 é bora lá pessoal espero que gostem nos ajude aí nos vem dicas e é isso aí pessoal é bora jogar então valeu e aqui com o nosso querido john marton é e estamos aqui no início do capítulo 2 e aí pegamos aqui ó um modriscou né e vamos que vamos fazer uma missão de mim aqui tem que me faz rápido essa galera um no máximo aí meia hora 40 minutos aí o jogo é grande né quem já jogou aí conhece o jogo é grande mas é muito top também bom então não tem tudo só que você pode fazer um ps4 faz muito tempo adquirir o ps4 e bora lá então vamos lá fazer uma missãozinho e bom Bom dia, Arthur. Ei! Cuidado não se atingirar a morte, meu irmão. Eu estava pensando. Isso vale bem? Então, enquanto a gente está ocupada, roubando, lua, lua para tentar sobreviver, você consegue pensar todo dia. É um mundo estranho que vivemos, Arthur Morgan. Você quer ir para a cidade e ver se podemos encontrar alguma coisa? Claro, eu tenho algumas áreas para ir. Ok, vamos ver se os carros estão prontos. Se você vai levar o homem de cidade, você pode levar também? Por que? O que você tem a plan? Nada. Nós vamos encontrar algo para vocês dois. Nós sempre fazemos. Nós estamos cansados de nossas mentiras. Eles se juntaram aqui por dois meses agora. Karen está se preparando para matar Grimshaw. Você tem uma missa Grimshaw, Sparey? Você tem uma missa Grimshaw, Sparey? O que está acontecendo, Arthur? Três jovens e saudáveis querem você levar as mentiras. E você está preocupado sobre as mentiras de casa. Vamos lá! Certo, você me tem. Vamos lá. Eu não acredito que vamos ver a civilização. Parece que a gente já fez isso. Sim, valentine. Muito envolvimento da civilização. As mulheres vão gostar. Ok, então. Vamos lá! Bora lá, galera. Tem uma missãozinha aí. Estamos começando aí, mas... Vai dar tudo certo aí. Não esquece, pessoal. Deixa aquele like aí. Que o YouTube começar a recomendar a gente. Curta, compartilha, se inscreva no canal aí. Jazzão Player. É isso aí, pessoal. Se inscreve, vamos... Vamos que vamos aí. Quero fazer jogos novos aí, né? Que já é um jogo de 2008, por isso que nem enganado, 2017, né? Não é isso. Já pra gente jogar jogos mais atuais aí. Não são atuais assim, né? Mas o galera só ficou dois. Gostinho demais, né? O Homem-Aranha, né? Mais morais. E muitos outros aí, pessoal. Nesse partido também aí, qual jogo vocês querem ver aí, Jelit, Jelit. Vamos dar uma acelerada nesse aqui, Jelit. Já fechamos a ver esse jogo. Toque, toque, toque. A gente vê que é um spoiler aí, muita gente não jogou, como eu não tenho jogado. E no final aí, o Arthur Morgan, que ele morre pelo Maika aí, na venda do Maika. Será que é a opção aí, talvez, ajudar esse cara aí ou não? Não, não vou ajudar, não vou. Vamos lá fazer a missão principal. Vai entrar em volta muito. Muita coisa que eu descobri aí, quando eu fiz o meu. O Lombago! É muito sério, pode ser morto. O Gil é folgado, cara. Do I look like I got the energy to waste our charity? That fool can get his own horse. Não acredito que você é frio, Sr. Morgan? Oh, eu sou frio do que você percebe. Eu me sinto mal que eu não roubou e matou o pastor. Muito inspirador, Arthur. Muito engraçado. Isso parece uma pequena cidade. Outra pessoa, finalmente. Olha só essa snow na montaña. Eu não quero voltar lá. Você acha que nós deveríamos pedir a Mali para vir com nós? Oh, não, Miss O'Shea é muito mais alto e abençoada por nós, ou para fazer algum trabalho real, ela é uma senhora de sociedade. Ok, veja uma boa olhada, senhoras e veja o que temos aqui. Carasol é sempre na direita. Claro que você pode pegar alguns bounties aí, Arthur. Deus te abençoe que você colocou sua cabeça na minha cabeça. Ah, isso é um homem jovem que veio. Oh, sim! Nós podemos chegar até um mistério aqui, tudo bem? Só lembre-se de manter um novo profil. Você lembra isso, Arthur? Provavelmente não. Vamos parcar eles no final, perto da cidade. Você está procurando problemas? Ok, aqui nós estamos, como eu disse, no centro cultural da civilização. Mano, o que nós estamos fazendo? Bem, vamos fazer o que qualquer self-respecto que o Maniac faz. Colocar as mulheres no trabalho. Com prazer. Vamos começar com a saluta. Ok, só se você for desculpa e não se desculpa. Ok, eu preciso pegar algo das empresas. Ok, vamos ver no mercado general quando você está terminando. Vamos lá, senhoras e senhores. Marriam some weird bears. Vamos lá. Então é assim que você se vê, não é? Um Maniac? Bem, na minha adolescência, eu era conhecido como o Maniacal. Ok. Eu não vou perguntar por que. Você é um homem triste, Arthur Morgan. Mas eu sei que você me ama. Descubra. Você é o meu parasita favorito. Não. Rainworm é o meu parasita favorito. Você é o meu segundo parasita favorito. Muito engraçado. Eu menti. Rainworm? Então, ratos com a plaga. E aí você. Descubra. Isso é o lugar, hein? Vamos lá. Bom dia. Então, o que você tem? O que você tem que fazer? Então vamos vender nada agora pessoal, vamos só fazer as lições aqui mesmo, vão ser bem objetivos os meus vídeos aí, para não ficar longo também hein, ficar chato né, monótono Aqui é a sua boa saúde, meu senhor, é um mundo engraçado, você sabe, essa época da minha carreira, eu me imagino como se casou com uma heiress Senhor, eu acho que eu tenho algo bom, eu passei em uma casa, eu passei em uma casa, eu passei em uma casa, eu passei em uma garota, geralmente funciona Alguém disse que a minha irmã estava fazendo uma viagem de Nova York ou algum lugar, um treino cheio de ricos ricos indo para Santa Ana e cruzando para o Brasil Ok Um treino ladenando com bagagem e passando por um pouco de deserto na noite para chegar aos docks em tempo para as tides, em algum lugar chamado Scarlet Meadows Sim, eu conheço, sim, sim, é justo lá no novo Hanover Sim, é realmente quieto lá Parece bom Onde a Tilly não quer? Eu acho que no hotel, eles estavam pegando alguns garotos que eles iriam roubar Por quê? Parece fácil Eles não foram embora por muito tempo Eu acho que eu vou ver se há algum problema Ah, lá é a Tilly lá Isso não parece ideal Desculpe-me Essa turma gosta das confusões Desculpe-me Você pense que eu não encontraria você, Tilly? Você consegue ir a dançar por tudo que eu quero Desculpe-me 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 Vai vai Já sumiu cara Vou procurar outra agora que está dando trabalho também Você conhece ela antes com um jovem jovem? 20 anos, garoto, você se lembra? Sim, eles estão em 2B. Você, ah, um amigo dele? Um amigo dele Vamos lá pra ver o cara Não tem problema agora, por favor Caramba, o que é que tem a ver com ele? Ei, cara Vamos lá, cara, eu pagi Eu não pagi o jogador, você é um animal Vem aqui Você acha que você é difícil? O que diabos você está fazendo aqui? Eu tento jogar ele, não é muito bem Você está bem? Tudo bem Você está bem? Sim, nada, nada a preocupação Só... eu e... Mas... O maluco... O maluco... O maluco estava falando sobre a bancada A bancada? Claro, eu sei que bancada pequenas são uma coisa de tempo Mas... Eu espero, ah... Everybody está bem lá? Ok... Eu vou... Depois de você Depois de você... Obrigado, Arthur Eu não gosto muito de ser salvado, mas... Quando eu tenho que ser Eu entendo Você está bem? Claro... Ele só me machucou Arthur Brunch Tim É muito mais difícil Tudo bem, agora Ei... Quem é aquele cara lá? Que olhando para nós? Você não estava em Blackwater há algumas semanas atrás? Eu? Não, senhor Eu não fui lá Eu definitivamente te vejo Com um monte de filhos Eu? Não... Impossível Olha, amigo Venha aqui Eu te vejo Venha Venha Eu não gosto disso Eu também Eu não fico Para o frio Venha Com um amigo Beleza E apenas um amigo Eu peço Enfim Sai Eu vim Você fica com mim Por mim Vem de fora Mesmo Vem 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 Peloar Oh meu Deus Senhor Eu types Desculpe Você tem que me ajudar! Por que você está dizendo mentiras sobre mim? Não, não! Eu me deu errado, parceiro. Eu me deu errado. Agora, por favor, me ajuda. Eu nunca estive em Blackwater. Então, por que você está me procurando? Eu tenho um cara infeliz. Sim, sim, eu também. Agora, por favor, me ajuda. Por favor. Eu fiz um erro. Eu me desculpe. Vamos matar. Já era, filho. Você já era. Não posso escapar aqui. Ok. Pessoal concluída. Segure para detalhes. Alta Sociedade. Em busca de novas pistas para a gangue. Karen, Tilly e Mary Beth convence Arthur e o Tilly a ir para Valentine com elas. Devolvo o cavalo. Encontro que sai em menos de 45 segundos. Não deu errado. Vamos lá devolver o cavalo. Vai ser foda, né? Devolver o cavalo. Derrubou o seu dono em Valentine. Vamos lá para falar no primeiro. Esse cavalo é um cavalo. Está equipado com o cavalo. O que você está me enrolando? O que você está me enrolando? Eu não vi tudo. O que é o seu problema? Você melhor me deixar estar. Desculpa aí, foda-se. Olá, parceiro. Bem-vindo. Você vai encontrar o caminho de volta. Você vai encontrar o caminho de volta. E aí, veja isso! Desculpe, cara. Qual é o seu problema aqui? Ok. Bem, estou aqui. Bem-vindo, senhor. Obrigado. O mais rápido possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe. Bem, eu devo dizer... Você tem uma boa maneira com as mulheres, amigo. Sim, uma normalidade e uma charma. Onde está o Bill? Oh, cara. Eu perguntei a pensar. Não sei se que você tem que fazer. Ei, ei, ei. Ei, veja onde você está. Ei, você está indo. Você está indo para que você tenha um pouco. Ah, eu não vou falar. 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 Eu sou um amigo. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Ah, eu não vou falar. E lá vem um barbudão, vem um barbudão Você quer alguma coisa também, hein? Clássico da terceira do B1F Vem, 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 vou parar tudo aqui Eita Oh, caiu, caiu Sim, eu tenho isso, cara Vamos, vamos ver Eu disse isso, gente Ah, vamos lá Não pegue isso, cara Não pegue com ele, Arthur Vem, quer dizer, por favor, eu te prego... Vem, senhor Vem, vc Vem, vc 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 O que você diz que não é seu? Sem negócio. Sem negócio, senhor. Mas, por favor, eu pego você. Fazendo novo amigos, eu vejo, Arthur. Olha quem nós encontramos, se escutando. José Trelawney. A mesma coisa. Bem, eu pensava que você ia para Nova York. E esqueça todo esse glamour. Você deve estar brincando. Como você? Bem, bem bem, sim. Eu fui para Blackwater, procurando para vocês, senhoras e senhores. Você não é muito popular lá, parece. Ah! Javier e Charles. Eu te esqueci. E o Bill, procurando bem como pode ser. Senhoras e senhores. Sempre um prazer. Você é certo. Nós não somos muito popular em Blackwater. Nós deixamos muito dinheiro lá. E o jovem Sean, parece. Sean? Você encontrou ele? Sim, eu tenho. Ele está sendo levado por alguns bounte-hunters, tentando ver quantos dinheiro o governo vai pagar eles. Eu sei que ele está em Blackwater, mas tem uma conversa sobre eles movendo. Bem, se nós estivéssemos em Blackwater, então... ... ... ... ... ... ... Então nós somos mortos, por certeza! Há Pinkertons em todo o lugar, mas se ele está vivo, nós temos que tentar. É claro. É você que eles querem, Dutch. Sempre é. Charles, procurando o que você pode, cuidando-o. Josiah, levá Javier. Arthur, procurá-lo. Se juntar-los quando você está pronto. O que é eu? Bem, exatamente. O que é você? O que é isso? Ah, Bill! Vamos lá! Aquele like maroto aí, que o YouTube recomenda a gente. E é isso aí, cara. Vamos que vamos e até mais. Fui!